Bom dia pessoal, seja bem vindo a nossa vigésima aula, eu estou muito feliz, sei que eu vou funcionar aqui Estou muito feliz por você ter tomado essa decisão, por você ser uma pessoa, parabéns por você ser uma pessoa de ação Uma pessoa que resolveu mudar sua vida e você vai mudar, você é uma pessoa diferenciada E hoje a gente vai falar só para um ditado que eu aprendi no mundo das lutas Que é treino pesado, luta fácil, treino leve, luta difícil E o que você entende sobre esse ditado, treino pesado, luta fácil, treino leve, luta difícil O que você entende? Pausa o vídeo, põe lá nos comentários que você entende Eu quero ler esses comentários, ainda não pedi comentário nem para vocês, então escreve lá, faz esse favor para mim Deixa o like, curte o vídeo, isso é muito importante para mais pessoas conseguirem receber esse conteúdo Você vai estar ajudando mais pessoas Lembra que eu falei? Quanto mais pessoas você ajuda, ajude, seja ajudado, quanto mais pessoas você ajudem, mais você fica feliz Mesmo sem as outras pessoas saberem que você está ajudando elas, você sabe que você está ajudando elas Porque você chamou elas para assistir esse vídeo, compartilhou, isso faz bem para você, isso é muito importante Então, pausa o vídeo, vá lá, comentar e eu estou esperando aqui Comentou? Espero que você tenha comentado, comentado E o que eu entendo sobre esse ditado, o que eu entendo que eu posso tirar de lição para qualquer área da sua vida Eu entendo que se eu me dedicar em uma área, se eu me dedicar no estudo, bastante, se eu sinto que dá pesado Depois o problema é que vai ser leve, vai ser mais fácil Porque na minha vida eu não podia, o professor ficava me falando Quando eu não podia entrar, eu sempre podia né, realmente eu não podia ir mais Quando eu não podia eu falava, o professor hoje não vai dar Eu treinava quase todos os dias, eu falava, o professor hoje não vai dar, só hoje Ele falava assim, Robinho, você que sabe, treino pesado, luta é fácil Treino leve, luta é difícil E lá no ringue eu não vou poder, vai estar só você e ele lutando, eu não vou poder interferir em nada Vai estar os dois, você que sabe quanto você treinou, o quanto você seguiu daí de corpo E eu lembrava ele falando, treino pesado, luta fácil, eu teria que treinar bastante, era a minha primeira luta E ele ficava falando, lá no ringue é só você e ele, naquele problema, vamos falar assim Aquele problema ali que para você resolver é só você e ele Ou seja, porque você pode levar isso para a sua vida? Que é bom você chamar seus amigos, porque? Seus amigos vão ser o professor, vão te cobrar para você estudar, para você estudar Um vai ajudando o outro, e para vocês estudarem pesado Porque na hora que vocês estiverem no problema, vamos supor, na prova do ENEM Aqui seus amigos estão te ajudando, você chamou eles, eles são muito bons, eles estão te ajudando A estudar, te cobrando, você está estudando pesado E aí lá, porque lá na frente da prova do ENEM, é só você e a prova Não tem como seus amigos te ajudarem mais, só você e a prova, só você e o seu problema Seu problema é você ter que resolver para chegar ao seu objetivo Então, quanto mais pesado você estudar, mais pesado você treinar Você adiar o prazer imediato, você sabe que você tem que adiar algumas coisas, levantar limites Pesado, quanto mais pesado você estudar, mais fácil vai ser a prova dele para você Mais fácil vai ser para você conseguir passar os objetivos, ou passar os problemas para chegar ao seu objetivo E é isso que eu entendo por esse ditado Eu não sei se vocês entendem a mesma coisa que eu, ou entendo um pouco diferente Isso é muito bom, eu gosto de ler, porque é o que eu falei Sempre alguém entende uma coisa diferente e pode me ajudar Um ajuda o outro o tempo todo Ajude e seja ajudado Então, se vocês ainda não compartilharam o vídeo, compartilhe Isso é muito importante para muita pessoa ouvir Tudo isso, essas aulas, essas sequências de aulas que você seguiu Você sabe que é uma metodologia que funciona, que funcionou para mim E que eu uso Tudo isso que eu aprendi, que meus professores e meus mestres me ensinaram Que nem o que eu falei, acabei de falar Foi o meu professor de Martai que me ensinou E eu treinei tão pesado, mas tão pesado que a luta foi fácil No primeiro round eu nocauteei Eu dei nocaute no menino que estava lutando comigo Eu fiquei mega feliz, ultra feliz Porque o treino foi muito pesado Visualização, eu treinava o que eu tinha aprendido mais O que o professor me ensinava E feijão com arroz, treinando, treinando, treinando E aí a luta foi fácil, porque eu estava tão preparada Eu estava me sentindo Falei assim, na hora que chegou a luta, o professor falou Robinho, agora é você e ele Você sabe o que você treinou Você sabe o quanto você sente dele Gasteu o máximo, não importa Eu fui pra lá, pra aquele ringue Com a cabeça levantada E eu sabia que eu ia ganhar aquela luta Porque eu tinha treinado muito Eu tinha certeza que eu tinha treinado muito mais Que aquele outro domingo Como você tem certeza? Porque eu não parei nem um segundo Eu posso ter treinado o mesmo que ele Ele pode ter treinado o mesmo que eu Todos os dias, consecutivos Mas... Menos que ele eu não treinei Porque eu me dediquei muito, 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 muito 24 horas em casa, no banheiro, tomando banho Fala socando a parede Pra fortalecer aqui minha mão Eu ganhei a luta Então é isso pessoal Treino pesado e luta fácil É isso que eu entendo Eu ainda vou ler esses comentários E amanhã é a nossa última aula Vai ser o resumão, então não perca O desafio de hoje Pra vocês é simples É vocês pegarem E um dia só E ver o quanto vocês aguentam Estudar naquele dia O quanto vocês aguentam Pra vocês entenderem que não vai ser fácil Vai ser muito difícil E estude, estude, estude E fale Robinho, eu não tô aguentando mais E aí você vai ver seu limite Vai ver que você vai poder diminuir o tempo Pra ver a importância dela Do que você fez De organizar seu dia Então... Não obrigatório essa lição É só pra vocês entenderem Como é o treino pesado Como é difícil Então vocês podem diminuir um pouco Mas... É isso pessoal Não percam a aula A próxima aula Nossa próxima aula É o resumão E o resumão Eu vou falar sobre um pouco De tudo que a gente falou aqui E vai ser sensacional Você não chama os seus amigos Chama pra aula de amanhã Eles vão ter uma noção De quase tudo Então a aula de amanhã É uma das aulas mais importantes É isso pessoal Beijo com vocês Na nossa próxima aula